Todos os adjetivos ruins que você possa imaginar classificam nesse episódio que existe na judicialização. O Tribunal de Conta fez, foi um trabalho realizado pela conselheira Chattellini, é uma amostra muito pequenininha do universo do que aconteceu. Se não me engano é 3%, chega a 5% dos processos que foram, das liminares que foram sendo concedidas para ações na área da saúde judicializadas. A evidência que temos aí é que procedimentos se tornaram duas, três vezes mais caros do que o valor de mercado no mundo privado. Isso infelizmente sim é um câncer, daí o surgimento da Vale Especial da Saúde, daí o surgimento de uma série de ações que estão sendo adotadas em conjunto com os organismos de controle para que a gente possa, de certa forma, diminuir e, se possível, evitar que isso aconteça. Tem algumas ações na esteira, na nossa secretaria, em implementação, que seria o credenciamento dos prestadores de serviços na rede privada pelos valores de mercado, com tabelas parecidas com aquelas que são praticadas pela Unimed, onde a gente consiga que não apenas os orçamentos ofertados pelos advogados, ou pelas partes interessadas, acabem sendo aqueles que efetivamente iam ser contratados. Existem já ações, iniciativas para que possíveis fornecedores que exacerbaram nessa cobrança superfaturada tenham que devolver aos próprios do governo aquilo que cobraram, além daquilo que normalmente é praticado no mercado. Existe, sim, aquilo que poderíamos chamar de uma máfia que opera há muito tempo, que fabrica praticamente todo um caminho propício desde o início da origem da ação até efetivamente a prestação de serviço e drenando de forma substancial, como eu costumo. DIGO NEWAIER A CARAOR DIGO NEWAIER A CARAOR DIGO NEWAIER DIGO NEWAIER DIGO NEWAIER